Falar então sobre carros elétricos, a gente começou com híbridos e agora a gente está com elétrico. E o Volvo, não sei se já eletrificou tudo, mas tem algumas montadoras que tem plano de só ter elétrico, né? Eles vão eletrificando até... A Volvo no Brasil hoje, ela tem carros eletrificados, ou híbridos ou elétricos. Não tem mais nenhum, só, puro, combustão não tem. A Volvo é uma das empresas que está apostando muito forte na eletrificação e ela disse que ela não quer, né? Não vai mais desenvolver nenhum carro a combustão e que a tendência de futuro é que os carros dela sejam totalmente elétricos. Hoje a JAC já está com carros 100% elétricos, né? A primeira montadora, a primeira fábrica no Brasil que vai vender só elétrico. E eu acho assim, o elétrico é muito bom, o elétrico é um carro que tu dirige, tu gosta muito dele. Ele te entrega muito, é uma experiência completamente diferente, mas ainda existem alguns pontos que precisam ser resolvidos. Por exemplo, a geração de energia no Brasil. O ponto base, né? Vamos começar lá do início de tudo. A própria associação dos veículos diz que se toda frota virasse elétrica, ia precisar de 7% a mais de energia no Brasil. Gerar mais de 7%? 7%. O número parece bonito e tudo mais. Parece pouco. Fácil, né? O problema é, tu imagina que isso está diluído ao longo das 24 horas do dia, 7 horas por semana. Só que as pessoas não carregam os carros assim. Elas carregam algumas à noite em casa, mas tem muita gente que carrega durante o dia, quando vai no shopping. Então tem horários de pico. Nesses horários de pico, tu não consegue atender a demanda. A maior prova disso é que a própria Volvo me chamou para ir na inauguração de um carregador elétrico deles, que tinha capacidade de carrega de 150 kW. Legal. Sabe quanto estava funcionando? É muito, é muito. O carregador ultra rápido. O que eu tenho aqui, vocês viram aqui na entrada? Não, ele demora mais ou menos assim. O que eu tenho? Eu tenho que ser de 7. É, é o 7. Esse é 150. Esse é 150. Nossa, mano. É, exato. O carro da minha mulher que demora, sei lá, 6 horas. É que a bateria do carro da sua esposa deve ter 50 kW. Ah, não sei. Eu não lembro quanto é que ela tinha. 50, 60, 70. É, mas imagina que esse é 150. Esse aí tu tem que carregar em meia hora. Meia hora no máximo. E esse é o futuro, esse tipo de carregador. Calma. Por quê? Sabe qual é o problema? Além do carregador ser muito caro, e aí tu tem que ter um investimento muito alto para comprar o aparelho. Não teria em casa, teria que fazer ali. Fásica. Isso é para ter em shopping, essas coisas. O próprio ponto de recarga que a gente foi na inauguração não estava operando com 150. Por quê? Porque a operadora de energia, a fornecedora de energia não tinha capacidade naquela região de fornecer toda a energia para ele. Então limitou um em 60 e o outro em 40 e poucos. Então assim, existem muitas limitações, começa na base, no fornecimento de energia. E tem o uso da bateria também, né? E aí tem a questão da bateria. O descarte da bateria. Eu brigo com muita gente. Baterias mais baratas. Exato. A bateria é um ponto que eu acho que pode ser melhorado ainda. Ainda tem muitos estudos, tem muitas baterias vindo para o mercado. Tem muita coisa boa que vai chegar por aqui. Agora, a bateria atual, quem está comprando carro elétrico hoje, desculpa a minha sinceridade, mas logo, logo vai ficar obsoleto. E aí o resto de rico, aquele que... Por quê? Por causa da bateria? Porque a bateria vai... A tecnologia da bateria, daqui a dois, três anos, vai mudar completamente. Completamente. Eles já estão testando e já estão validando a bateria de estado sólido. Porque é uma bateria mais compacta, é uma bateria mais segura e é uma bateria que dura muito mais. Entendi. Então, a bateria de estado sólido, no momento em que for implementada, e ela vai ser implementada daqui a dois, três anos, ela vai deixar os carros de hoje um cara de 50 anos. Entendi. Mas eu bato muito na tecla, não necessariamente a opinião do Felipe. Isso é uma coisa legal, até, fazendo parênteses, né, que não necessariamente a opinião dele é a minha, tá? A gente não concorda com muita coisa. É, muita coisa. As duas opiniões são sinceras. São sinceras, mas não necessariamente iguais, né? Exato. Tanto é que quando a gente estava gravando um carro, ele... Tu compraria sim, e eu digo que não. É o contrário aqui do... Eu, Paquito, que a gente pensa exatamente igual, não é? Completamente, 100%. 100%, cara. Se eu gosto de branco, ele gosta de amarelo, se eu gosto de... A gente, inclusive, completa as nossas... Frases? Ah, tá. A gente se completa. Tá bom, tá bom. Cara, é um absurdo. Ele pensa totalmente diferente. Entendeu? Ô, Paquito, eu quero saber por que tu nunca apareceu aqui, cara. Já apareceu, sim. Eu nunca vi ele desse lado dessa mesa aqui, cara. Já aparece aqui de novo. Poxa vida, cara. Ele apareceu com bigode azul, sem bigode, porque ele... Você lembra que ele tinha bigode, né? Olha aí, ó. Aí ele fez uma promessa, pintou de azul quando veio o luz, e agora... Agora tá crescendo. Agora esse bigode tá crescendo aí. Tá crescendo. Mas esse bigode aí, é... Poxa, bigode aí, rapaz. É um bigode de respeito. E eu achava ridículo o bigode quando ele tirou. Eu falei, cara, deixa o bigode. Deixa o bigode, é verdade. Mas é a mesma coisa que eu gostava. Você já viu que ela saiu em barba? Eu tirei a barba esses dias, porque eu tava com uma alergia. Eu não posso tirar o barba também. Eu tirei a barba esse dia por causa de uma alergia. Todo mundo no canal, bota a barba, pelo amor de Deus. Eu nunca tirei barba. Ah, tipo, na pandemia deixei eu ir com barba, e aí não conseguiu tirar. Era uma das descrições tuas na época do mundo canibal lá, é que era a barba bem feitinha. Era o moço de banho tomado e barba bem feita. Exato, e barba feita. É o moço de banho tomado e barba feita. Agora virou esse homem. Descambou, cara. Versão mendigo, né? Eu também não posso tirar mais. Mas o que eu ia falar do carro elétrico, assim, é que, cara, é muita politicagem em cima do carro elétrico, sabe? Porque, assim, vem naquela premissa do carro elétrico não polui. Não polui uma nova. Pra fazer a bateria é absurdo, né? Que vai de água... Desde o começo, pra te fazer o carro, passando por a energia que é gerada, a geração de energia pra te abastecer esse carro. Que aqui no Brasil nós temos hidrelétricas. É, mas lá fora... Lá fora é termoelétrica nuclear, sabe? Que polui pra caramba. Até depois do descarte do carro, não vem me dizer que o carro elétrico não polui. Não é essa. Ele polui diferente. É diferente o tipo de poluição. O carro elétrico, o que é legal? Tem um grande centro urbano... Urbano? Urbano é bom, né? Um grande centro urbano... Opa! Urbano. Destrava de estrava. Grande centro urbano, que nem o São Paulo. Tá. Muita poluição dos carros, ônibus, tudo. Se tu tivesse só veículos elétricos ali... Isso resolveria. A poluição ali resolveria. Ela seria jogada pra onde? Pra um outro lugar. Por uma termoelétrica que estaria em outro lugar poluindo de outra maneira. Então, mas naquele centro urbano tu tá resolvendo isso. Mas tu tá poluindo ainda. A camada do desorno tá sendo poluída. Só tá em outra posição. É. Agora, isso é bom. Isso é bom. Essa descentralização da poluição é boa. Por quê? Porque tu não tá concentrando a poluição toda num lugar só. É a mesma coisa da questão da geração de energia que eu falei antes. Ah, 7% é um número bom. É um número bom. Parece tranquilo. O problema é que as pessoas não usam ao longo das 24 horas do dia o carregador. Então, quando tu concentra tudo num horário só, falta energia. É o famoso horário de pico. Por que que caía? Por que que deu os apagões na compreensão? Só toma banho às 8 horas da noite. Todo mundo no mesmo horário. Liga a televisão, ligar. Exatamente. Exatamente. E a questão do carro elétrico, eu queria falar um negócio que eu me esqueci agora. E o híbrido nesse ponto é o mais inteligente hoje em dia? Hoje é o dia que faz sentido, né? Pra mim. É. O híbrido é mais eficiente. Ele tem, dependendo do tipo do híbrido, porque são três, né? O híbrido leve, que ele é basicamente um motor elétrico que ajuda o motor a combustão a funcionar. Então, ele torna o carro mais eficiente, mas ele não empurra o carro. Tá. Tem o híbrido full, que aí ele é o caso do Corolla e tal, que ele tem uma bateria pequena e ele consegue andar só no modo elétrico durante um período curto de espaço. E tem o híbrido plug-in, que aí é o que tu tens, que tu consegue carregar a bateria dele e andar só no modo elétrico durante uma quilometragem boa e interessante. Tem carro agora que faz mais de 100km. Isso. No híbrido. No elétrico. É só elétrico. Isso. O híbrido você resolve o seu dia. Todo dia você anda e tal e a bateria. Só que esse carro, ele tem uma manutenção maior, porque afinal de contas, tu tem dois sistemas de propulsão dentro. Então, tu tem o motor elétrico e também o a combustão. Tu continua com a manutenção do carro a combustão. Tu continua com o fato da bateria que vai degradar depois de 8, 10 anos. Tu vai ter que trocar. E ele é mais pesado também. Então, a eficiência desses carros... Ele é mais pesado que um carro normal? Porque não tem motorzão também, né? Não, mas aí... Mas tá lá o motor, tá lá a bateria, tá lá o termo elétrico, motor... Motor... É, né? A bateria pesa. A bateria, ela hoje, tem em torno de 7 vezes menos densidade do que a gasolina. Então, tu precisa de 7 vezes... Na teoria, tá? 7 vezes mais peso pra gerar a mesma quantidade de energia do que um carro. Ah, a combustão. A teoria que eu queria falar agora, eu me lembrei. Eu montei uma teoria na minha cabeça. Ninguém me falou isso e ninguém me disse nada. Isso aqui é coisa doida nessa cabeça de gente. Minha cabeça é grande porque ele usa um capacete 64, que é um monstro de capacete. Meu capacete é mega monstro. Meus amigos brincam que eu não preciso usar capacete pra andar de moto, porque eu já tô de capacete. Mas a minha teoria, ela é meio bizarra. Todas as montadoras, elas estavam migrando pro carro elétrico. Então, todo mundo tava investindo no carro elétrico. O carro elétrico é o futuro, vamos fazer elétrico, vamos pra isso e tal. E, de repente, há poucas semanas atrás, a União Europeia, que tinha dito que ia proibir o carro elétrico a partir de 2030... Elétrico ou combustão? O carro a combustão, desculpa. O carro a combustão, a partir de 2030... Ele já tá querendo proibir elétrico já. Me cafundi. Ia proibir o carro a combustão a partir de 2030, 2035, dependendo do país, eles voltaram atrás. Por quê? E voltaram atrás aceitando o tal do combustível sintético. Quem obrigou, ou quem obrigou não, quem fez o lobby lá na União Europeia pra que o combustível sintético fosse aceito? Quem? Foram as próprias montadoras, o grupo Volkswagen. Eles já estão desenvolvendo esse combustível há muito tempo. Na verdade, o combustível sintético não é novo. Ele foi utilizado durante a Segunda Guerra, muitos anos, porque tu conseguia produzir um combustível com uma capacidade de energia muito maior. Então, os aviões tinham mais potência e tudo mais. Mas eles desenvolveram... Só que ele é mais caro. Não, ele é mais caro. Ele é muito caro. Muito caro. Mas eles conseguiram uma brecha através da União Europeia que não é mais necessário parar de fazer o carro a combustão. E a própria Volkswagen, ela tá investindo desde 2015, quando estourou o tal do dieselgate, ela tava investindo muito forte nos carros elétricos. E aí eu montei uma teoria bizarra na minha cabeça. Bizarra. Por que que as montadoras resolveram mudar de ideia? O carro elétrico pra elas é muito mais fácil de desenvolver. É? Muito mais fácil. Muito mais barato. Motor elétrico já existe há muitos anos. Motor elétrico é simples. Tu mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tu mexe... Melhora a eficiência dele. Tá tudo certo. Tem menos componentes. Ele dura mais. É mais barato de produzir. E eles não tem que ficar fazendo teste de emissões. E aí que tá um grande detalhe. Quanto mais apertada fica a regra de emissões no Brasil e no mundo, mais difícil e mais caro é pra montadora validar um carro desses. Hoje tu tem que ficar... Hoje a combustão. A combustão. A combustão. E aí hoje tem que ficar mais de 500 horas no banco de teste. Então tu imagina tu ficar meses testando o motor pra descobrir que lá na frente deu um problema, tu tem que voltar do projeto e ficar mais alguns meses testando ele pra ver se ele vai dar certo. Porque o elétrico é emissão zero. Emissão zero. Ele é aceito hoje. Porém a bateria é um problema. A bateria é um problema. E o que eu montei na minha cabeça, que eu digo que é bizarro, é que hoje toda montadora tá dizendo que a bateria pode ser usada durante uns 10 anos no carro. E depois ela vai ser usada como power bank. Ou seja, tu vai botar na tua casa e vai armazenar energia solar naquela bateria e depois tu vai alimentar tua residência ou carro elétrico da noite. Beleza. E depois de 20 anos, o que tu faz com a bateria? Bota fora. Tu imagina a pilha de bateria que nós vamos ter. Ah, mas é reciclável. Uma boa parte da bateria é. O lítio, que é o material mais nobre, ele até existe alguns processos pra reciclar. Mas eles são tão caros, tão caros que tem pouquíssima gente investindo nisso. Pouquíssima gente. Então, hoje o lítio é considerado não reciclável. A minha teoria é que essa bomba, esse canhão vai voltar pras montadoras daqui a 20 anos. E as montadoras começaram a perceber isso e começaram a voltar a apostar no carro a combustão. Porque senão eles sabem que daqui a 20 anos vai acontecer o que acontece hoje com as pilhas e baterias. O cara é obrigado a tirar do mercado e dar um destino pra ela. O que os caras fazem hoje em dia? Eu não sei. Eu não sei. Nunca trabalhei em fábrica de pilha. É. Mas o cara que fabrica pilha e vende... O Paquete que conhece tudo, ele deve saber o que acontece com as pilhas que são descartadas, cara. Cara, as pilhas que são descartadas, elas são fracionadas em várias partes, que aí ela deixa de ser uma pilha e passa a ser uma unidade só, né? Muito boa, Paquete. Muito boa, Paquete. Pode fechar o microfone, Paquete. Muito boa. Tira o microfone dele, pelo amor de Deus. Muito boa. É. O fato é que a montadora hoje está economizando dinheiro, porque ela desenvolve um carro que para ela é mais barato. Vende mais caro. Vende mais caro. Ela tem um custo elevado também, mas ela tem um custo menor no desenvolvimento do veículo. Mas hoje em dia um carro elétrico é quantos por cento mais caro do mesmo carro a combustão? É mais ou menos o dobro. O dobro? A bateria ainda é um item muito caro. A bateria é muito cara. Ela está caindo de preço rápido, tá? Ela dizem que em dois, três anos a bateria deve custar menos de 100 dólares o quilowatt. E aí já começa a equilibrar o valor do carro elétrico com o carro a combustão. E daqui cinco, sete anos ele vai baixar até uns 70 dólares o quilowatt. E neste momento o carro elétrico vai ser mais barato que o carro a combustão. Isso é o que os estudos mostram. Mas o que eu acho é realmente que as montadoras viram que a bateria vai ser um belo de um problema para eles no futuro. Eles vão ter que recomprar, não, mas vão ter que receber essa bateria e vão ter que dar um destino para ela. Então eles vão gastar um monte de dinheiro com o que hoje eles estão economizando. É uma teoria minha. Tá. Pode não ter nada a ver. Mas você... Se estiver certo... Aqui, comentem daqui a dez anos. É dez anos, isso. Vinte anos a gente vai descobrir. Tá bom. Mas vocês comprariam um carro elétrico hoje? Hoje não. Não? Eu não tenho nem onde carregar no meu prédio. É, o problema... Mas se tivesse? Eu não sei. Eu acho que a tecnologia ainda está muito incipiente. Porque os carros elétricos são, cara, são bonitos pra caramba. Não, são bonitos, são bons. A gente adora andar, meu Deus do céu. Mas... Nossa. Acelerar num carro elétrico bom é outra coisa. O XC40 elétrico? Tem quantos anos de cavalo? O X40 ou não... O C40. O C40. Você já dirigiu? Já, já. Cara, falaram que é absurdo. É demais, é demais, é demais. É lindo, né, o meu carro? É demais. Mas assim, pra mim... Vamos patrocinar a gente aí. É. Dá um carro pro Paquito aí. Você não queria um Volvo? Um Volvo? Eu queria qualquer carro menos o meu. Mas se for um Volvo, eu fico feliz, cara. A Volvo, mano, ele fala, obrigado. Pelo menos não é o meu carro. Qualquer carro menos o meu. Eu tenho um Gol 94, pode ser? Cara, acho que pode ser, velho. Pode ser? Ele pensou, olha. Acho que eu tô sentindo até um Mariaturbo nesse meu carro. Tá, não tem mais agora. De elétrico que vocês dirigiram, qual que vocês ficaram mais impressionados? Esse Volvo. Ah, o Volvo é sensacional, assim. Então, eles estão à frente nessa tecnologia? Eles estão muito bem, assim. Eles estão apostando muito. BMW elétrico eu nunca dirijo. A gente nunca andou na BMW. É. Elétrico, não. Um carro que me impressionou muito, que tem um custo-benefício muito bom, são os da BYU-ID. 100% elétrico. A BYU-ID hoje tem a melhor tecnologia... Procure aí, por favor. BYU-D. BYU-D. Tem a melhor tecnologia de bateria do mercado brasileiro. Ah, BYU-D. Ah, tá. BYU-ID. Eles têm a melhor tecnologia de bateria do mercado brasileiro. Eles são uma empresa de bateria que começou na década de 90. O chinesinho lá, que é dono da empresa, ele é engenheiro químico. Ele projetou algumas baterias. Eles fornecem para muitas empresas. Inclusive para a Tesla. Inclusive para a Tesla. E a bateria deles é uma tecnologia acima, por exemplo, que é do teu Chincote. É mesmo? Sim. Acima por quê? Porque ela consegue tirar mais da bateria, é isso? É uma bateria mais compacta, onde tu tem uma densidade maior. E ela é uma bateria mais estável. Eu não sei se tu sabe, mas a tua bateria é. É isso aí. Pode ser, André. Aqui é o... O raio também. Pô, bonito. Você falou, não sei, mas... Cara, 500 cavalos, cara. 500 cavalos, esse sedã aqui é uma estupidez. Eu não vou fingir que eu sei o que significa 15 cavalos. É muito cavalos. O que tu sentar a bunda nos 500 cavalos, tu vai ver que é muita coisa. É muita coisa. É mais do que tu consegue acelerar. Explica esse lance de cavalo. O que é o lance? É a potência do motor. É a potência. É o coiso que tu vai levar. É o empuxo, não é? É a potência. É a potência. É o empuxo, é, cara. É muita força. O que eu tinha que ir entre o elétrico deve ter quanto? 136 horas. Olha essa diferença. Eu acho que é isso, é surreal. Surreal. Esse carro ali... Hoje um carro 1.0, um Kwid 1.0, por exemplo, o carro mais barato do Brasil, ele tem 70 cavalos. Putz. Mas você fala a diferença dessa bateria para a do meu. Essa bateria, ela parece aquela bateria de celular atual, que ela é uma... Parece um plástico, assim, sabe? Uma... Como é que eu vou te explicar? Não sei te explicar. A bateria Blade, ela é mais estável, ela não pega fogo. A bateria do teu carro, se não tiver a refrigeração certa, se tu exagerar na hora de carregar, usar ele e tal... Claro, teu carro tem proteções, ele não vai dar esse problema. Mas já aconteceu de carros pegarem fogo, por exemplo, o Bolt, porque o cara vinha pisando forte na bateria, a bateria esquentou, o cara chegou em casa e ligou no carregador rápido lá nos Estados Unidos. Putz. E a bateria estava quente e o carro permitiu com que ele botasse mais carga rápida ali e ela superaqueceu e pegou fogo. Caramba. No caso, é um erro ali no projeto do... Sim, é um erro de projeto, mas de novo, é o aprendizado, né? Aquela coisa, vai para campo e tu aprende em campo. A bateria desses carros aqui já não pega fogo. Tu pode perfurar ela, tu pode pegar uma faca, por exemplo, e perfurar a bateria, não pega fogo. Se tu fizer, você não vai pegar fogo. É mesmo? Tem que tomar cuidado. Pode pegar, né? Não é necessariamente pegar fogo, mas pode... Pode apagar fogo de bateria... É difícil ir para fogo muito. Por que que aquela Kombi antiga pegava fogo pra caramba? A Kombi voltou lá para a Kombi. Você viu a Kombi? A Kombi é extremamente simples. A Kombi é extremamente simples. Tu já viu a Kombi furgão pegar fogo? Não. Aquela caçambinha. É, por quê? A picape e tal. Por quê? Porque ela tem o tanque na frente da roda dianteira. Ela fica entre as duas rodas. A Kombi que tu vê pegar fogo, ela tem o tanque em cima do motor. Belíssimo projeto. Boa, projeto bom, né? Belíssimo projeto. Aí, depois de um tempo... Ué, o motor já é de explosão, né? Mas tu imagina o seguinte. Depois de 30 anos rodando com a mesma mangueirinha de combustível, ela resseca, começa a pingar em cima do motor e pega fogo. Quem que fez o projeto, cara? Foi a Isa, velho? Quem foi? Que isso, velho? Trabalha com a gente. Só porque foi gratuito, né? Coitado é isso. Mas aqui, ó. Também tem carros que pegaram fogo. Tipo, o tipo que o Felipe teve. Não sei se... Pegava fogo. Pegava fogo também. A direção hidráulica pingava o fluido de direção hidráulica. Em cima do escapamento. Maré também pegava? Maré pegou fogo. Maré pegou fogo. Carros famosos que pegavam. Fiat, vários fitos. Vários fitos pegaram. Foi o Onix pegou fogo agora. Mais recente era o Onix. O Onix novo pegou fogo também. Tudo erro de projeto. Sim. Tudo coisa de projeto, né? O Volvo tem em alguns casos também, infelizmente. Mas assim, todo carro é susceptível a pegar fogo. Na teoria... Na final de contas, ou pode dar um curto circuito, aonde a bateria vai torrar a fiação e aí pega fogo na fiação e se espalha para o resto do carro. Ou pode ter um vazamento de combustível e pega fogo. Então, vamos lá.